Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a se entregar por completo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, para que juntos eles possam te conceder o triunfo, a vitória, um milagre em doze horas. Esta oração busca te fazer pedir e acreditar que ainda de manhã, logo que acordar, um milagre pode ser manifestado em sua realidade. Se você acredita nessa possibilidade, então eu peço que você feche os seus olhos agora e apresente a Deus os seus pedidos mais urgentes. Você pode apresentar tudo aquilo que precisa e então deixe que Deus, Jesus e o Espírito Santo decidam o que te entregar nas próximas doze horas. Fale agora as suas necessidades. Fale agora as suas necessidades. Fale agora as suas necessidades. Abertura De olhos fechados, medite estas palavras, acreditando que em doze horas algo maravilhoso vai acontecer em sua vida. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior de que doze horas são suficientes. Para eu receber um milagre, derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu salvador, me escute neste momento. Vejo o que eu mais preciso, vejo o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas e me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas, por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para minha vida. Vinde também, Espírito Santo, derrame a sua infusão em meu quarto, remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé e remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito, me inunde com a sua força e me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim, através das minhas súplicas, preces e orações, que eu possa acolher o meu milagre em doze horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alevie, Deus, o meu coração e me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faça e que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim, como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso e o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso, eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria e por isso eu adormeço feliz. Sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que enquanto eu durmo, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente. Para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos. E eu possa tornar os meus sonhos em realidade, sob a sua bênção. Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, me permita receber um milagre nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver a insegurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque nas desavenças, no ego, no orgulho de todos que aqui habitam. E liberte a minha casa de toda influência negativa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E entregue o milagre mais urgente para a minha vida. Nas próximas doze horas. Venha e permaneça aqui comigo, velando o meu sono. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E remova do meu caminho tudo aquilo que possa me impedir de tomar posse do meu milagre. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E abençoe a minha casa. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E ilumine a minha vida. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me inspire a tomar as melhores decisões. Me inspire a seguir o caminho reto. Me inspire a seguir o que Deus, Pai e Jesus querem que eu faça. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me entregue tudo o que eu preciso, nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto e assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior de que doze horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu salvador, me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso. Veja o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas. E me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo, derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé e remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito, me inunde com a sua força e me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim, através das minhas súplicas, preces e orações. Que eu possa acolher o meu milagre em doze horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alevie, Deus, o meu coração e me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faça. E que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim, como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso. E o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso que eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria. E por isso eu adormeço feliz. Sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que enquanto eu durma, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente. Para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos. E eu possa tornar os meus sonhos em realidade sob a sua bênção. Vem, Senhor Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, me permita receber um milagre nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver a insegurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque no comportamento da minha família. Que todos que moram debaixo deste teto possam viver segundo a sua vontade. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque nas desavenças, no ego, no orgulho de todos que aqui habitam e liberte a minha casa de toda influência negativa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e entregue o milagre mais urgente para a minha vida, nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e alivie todo o meu sofrimento. Tire de mim toda a angústia e toda a aflição. Espírito Santo, luz da vida, força suprema, venha e permaneça aqui comigo, vilando o meu sono. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e remova do meu caminho tudo aquilo que possa me impedir de tomar posse do meu milagre. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e abençoe a minha casa. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e ilumine a minha vida. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e me inspire a tomar as melhores decisões. Me inspire a seguir o caminho reto. Me inspire a seguir o que Deus Pai e Jesus querem que eu faça. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador e me entregue tudo o que eu preciso nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto e assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior, de que doze horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu salvador, me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso, vejo que pode resolver uma boa parte dos meus problemas e me ajude Jesus a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo, derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé e remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. abençoe o meu corpo, Santo Espírito, me inunde com a sua força e me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim através das minhas súplicas, preces e orações. Que eu possa acolher o meu milagre em doze horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alevie, Deus, o meu coração e me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faça e que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso e o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso, eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria e por isso eu adormeço feliz, sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que, enquanto eu durmo, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos e eu possa tornar os meus sonhos em realidade sob a sua bênção. Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, me permita receber um milagre nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver em segurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque no comportamento da minha família. Que todos que moram debaixo deste teto possam viver segundo a sua vontade. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque nas desavenças, no ego, no orgulho de todos que aqui habitam e liberte a minha casa de toda influência negativa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e entregue o milagre mais urgente para a minha vida nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e alivie todo o meu sofrimento. Tire de mim toda a angústia e toda a aflição. Espírito Santo, luz da vida, força suprema, venha e permaneça aqui comigo, vilando o meu sono. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com o seu fogo abrasador e remova do meu caminho tudo aquilo que possa me impedir de tomar posse do meu milagre. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa Vem, Senhor Jesus, nesta noite com o seu fogo abrasador e abençoe a minha casa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa e ilumine a minha casa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com o seu fogo abrasador e liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com o seu fogo abrasador e me inspire a tomar as melhores decisões. me inspire a seguir o que Deus, Pai e Jesus querem que eu faça. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com o seu fogo abrasador e me entregue tudo o que eu preciso nas próximas 12 horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em 12 horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto e assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior, de que 12 horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho Jesus. Por favor, Cristo amado, meu Advogado, meu Salvador, me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso. Veja o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas. E me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas 12 horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo. Derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé. E remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em 12 horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito. Me inunde com a sua força. Me permita tomar posse de um milagre nas próximas 12 horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim, através das minhas súplicas, preces e orações. Que eu possa acolher o meu milagre em 12 horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alivie, Deus, o meu coração e me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faço. E que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim, como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso. E o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso, eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria e por isso eu adormeço feliz. Sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que enquanto eu durma, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente. Para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos. E eu possa tornar os meus sonhos em realidade, sob a sua bênção. Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, me permita receber um milagre nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver a insegurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque no comportamento da minha família. Que todos que moram debaixo deste teto possam viver segundo a sua vontade. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E entregue o milagre mais urgente para a minha vida. Nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E alivie todo o meu sofrimento. Tire de mim toda a angústia e toda a aflição. Espírito Santo, luz da vida, força suprema, venha e permaneça aqui comigo, vilando o meu sono. Vim, Senhor Jesus, nesta noite. Vim, Senhor Jesus, nesta noite. abrasador e ilumine a minha vida. Vinde Espírito Santo com o seu fogo abrasador e liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vinde Espírito Santo com o seu fogo abrasador e me inspire a tomar as melhores decisões. Me inspire a seguir o caminho reto. Me inspire a seguir o que Deus Pai e Jesus querem que eu faça. Vinde Espírito Santo com o seu fogo abrasador e me entregue tudo o que eu preciso nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto e assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior de que doze horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho, Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu Salvador, me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso. Veja o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas. E me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo. Derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé e remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito. Me inunde com a sua força. Me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim, através das minhas súplicas, preces e orações. Que eu possa colher o meu milagre em doze horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alevie, Deus, o meu coração e me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faço. E que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim, como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso. E o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso, eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria. E por isso, eu adormeço feliz. Sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que, enquanto eu durmo, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente. Para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos. E eu possa tornar os meus sonhos em realidade, sob a sua bênção. Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, me permita receber um milagre. Nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver a insegurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque no comportamento da minha família. Que todos que moram debaixo deste teto. Possam viver segundo a sua vontade. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque nas desavenças. No ego. No orgulho de todos que aqui habitam. E liberte a minha casa de toda influência negativa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E entregue o milagre mais urgente para a minha vida. Nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E alivie todo o meu sofrimento. Tire de mim toda a angústia e toda a aflição. Espírito Santo, luz da vida, força suprema. Venha e permaneça aqui comigo, vilando o meu sono. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E remova do meu caminho tudo aquilo que possa me impedir de tomar posse do meu milagre. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E abençoe a minha casa. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E ilumine a minha vida. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me inspire a tomar as melhores decisões. Me inspire a seguir o caminho reto. Me inspire a seguir o que Deus, Pai e Jesus querem que eu faça. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me entregue tudo o que eu preciso, nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto e assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono, que eu tenha uma noite incrível, uma noite de alívio e de certeza interior de que doze horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu salvador, me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso. Veja o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas. E me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo e que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo. Derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé. E remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito. Me inunde com a sua força. Me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Que a chuva de bênçãos venha no tempo certo e faça germinar todas as sementes plantadas por mim, através das minhas súplicas, preces e orações. Que eu possa acolher o meu milagre em doze horas. Que quando eu acordar amanhã, as minhas mãos tenham a chave que abre a porta da manifestação do poder de Deus. Deus, eu peço que derrame a sua bênção sobre mim. Alivie, Deus, o meu coração. E me ajude a receber a sua misericórdia. Que amanhã, quando eu acordar, eu sinta a sua presença desde o primeiro milésimo de segundos. Que eu sinta, Deus, a sua presença em tudo o que eu faça. E que logo eu receba a boa notícia do meu milagre. Por favor, Deus, que o brilho do sol apareça para mim, como a luz da vitória. Que eu possa vencer todos os obstáculos. Deus, o Senhor, sabe o que eu preciso. E o Senhor também sabe do meu merecimento. Por isso, eu peço que faça o que for melhor. Me entregue o que for necessário. Porque eu sei, Deus, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Eu confio em sua sabedoria. E por isso, eu adormeço feliz. Sabendo que doze horas são mais do que suficientes para que eu tome posse da sua graça. Jesus, meu amado Senhor, eu te peço que, enquanto eu durmo, o Senhor possa me ensinar o seu caminho. Que o conhecimento que me falta seja colocado na minha mente. Para que eu tenha a habilidade necessária para correr atrás dos meus sonhos. Jesus, eu posso tornar os meus sonhos em realidade, sob a sua bênção. Jesus, eu confio no seu amor. Jesus, eu acredito na sua bondade. Jesus, eu me coloco debaixo da sua mão. Jesus, eu me permito receber um milagre nas próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque o meu corpo para curar todas as enfermidades. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E derrame a saúde dentro de mim, dentro dessa casa. Que todo o mal seja removido com a sua luz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida financeira. Colabore com o fim das minhas dívidas e débitos. Que eu possa viver a insegurança. Que eu possa viver a liberdade financeira. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque no comportamento da minha família. Que todos que moram debaixo deste teto possam viver segundo a sua vontade. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque nas desavenças, no ego, no orgulho de todos que aqui habitam. E liberte a minha casa de toda influência negativa. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E toque na minha vida profissional. Abra as portas para o sucesso. Me ajude a prosperar em tudo o que eu faço. Resolva tudo o que está estagnado. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E me dê a sua paz. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E entregue o milagre mais urgente para a minha vida. As próximas doze horas. Vem, Senhor Jesus, nesta noite com a sua mão milagrosa. E alivie todo o meu sofrimento. Tire de mim toda a angústia e toda a aflição. Espírito Santo, luz da vida, força suprema. Venha e permaneça aqui comigo, velando o meu sono. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E remova do meu caminho tudo aquilo que possa me impedir de tomar posse do meu milagre. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E abençoe a minha casa. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E ilumine a minha vida. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E liberte todos que aqui moram de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me inspire a tomar as melhores decisões. Me inspire a seguir o caminho reto. Me inspire a seguir o que Deus, Pai e Jesus, querem que eu faça. Vinde, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador. E me entregue tudo o que eu preciso, nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir e me entregar o que eu preciso. Eu seguro a mão de Jesus e sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto. E assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. Amado Deus, nesta noite, eu peço que abençoe o meu sono. Que eu tenha uma noite incrível. Uma noite de alívio e de certeza interior. De que doze horas são suficientes para eu receber um milagre. Derrame sua abundância de milagres nesta casa, meu Senhor Deus. Eu peço ainda a presença do Seu Filho, Jesus. Por favor, Cristo amado, meu advogado, meu Salvador. Me escute neste momento. Veja o que eu mais preciso. Veja o que pode resolver uma boa parte dos meus problemas. E me ajude, Jesus, a triunfar nas próximas doze horas. Eu sei que o Senhor tem o poder de operar milagres na vida das pessoas. Por isso eu durmo nesta noite, feliz e confiante que o Senhor está comigo. E que vai fazer o melhor para a minha vida. Vinde também, Espírito Santo. Derrame a sua infusão em meu quarto. Remova todo medo, toda dúvida, toda falta de fé. E remova todos os pensamentos negativos que podem bloquear a minha bênção. Me ajude, Espírito Santo, a acreditar que em doze horas tudo pode ser solucionado. Abençoe o meu corpo, Santo Espírito. Me inunde com a sua força. Me permita tomar posse de um milagre nas próximas doze horas. Eu acredito que o melhor me será dado. Eu me coloco debaixo da proteção da Santíssima Trindade. Eu confio e sei que em doze horas a minha vida será transformada. Eu deixo Deus agir. Eu seguro a mão de Jesus. E sigo na orientação que for dada. Eu recebo o Espírito Santo dentro de mim para que eu veja o que está oculto. E assim eu manifesto um milagre urgente. Eu aceito e permito que o melhor seja feito para a honra e glória do Pai. Que assim seja. Amém. 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 Amém.